Todos os dias Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi meu dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E selvagem 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 Veja o sol desta manhã tão cinza A tempestade que chega é da cor dos meus olhos Castanhos Castanhos Então me abraça forte E diz mais uma vez que já estamos Distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes acesas Agora E o que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Se existe alguém na linha Se existe alguém no ar Por favor responda agora Não me faça esperar Há uma certa urgência Alô informação Aqui sou eu sozinho Do outro lado não sei Não sei Instalei uma antena E mandei um sinal Nada no radar Procuro no dial Avisa aos navegantes Que tem alguém aqui Só ouço o som da minha própria voz A repetir SOS Solidão SOS Solidão SOS Solidão SOS Solidão SOS Solidão Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Que eu gosto muito de você Chego Chego E sinto o gosto do seu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Teu olhar É forte como a água do mar Vem me dá Vem me dar Vem me dar Vem me dar Algum sentido pra viver E encantar a noite Eu quero ser feliz também Navegar nas águas do seu mar Deseja Deseja para tudo que vem Vem me dar Vem me dar Você não sabe o quanto eu caminhar Você não sabe o quanto eu caminhei Muitas escuras de frio Eu chorei Ei, 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 ei a solução, quando bate a saudade eu vou pro mar, eu fecho os meus olhos e sinto você chegar, você chegar. Psicô, 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 quero acordar de manhã do seu lado e aturar qualquer babado, vou ficar apaixonado, no teu sem aconchegado, ver você dormindo é tão lindo, é tudo que eu quero pra mim, tudo que eu quero pra mim, é, é, quero acordar de manhã do seu lado e aturar qualquer babado, vou ficar apaixonado, no teu sem aconchegado, ver você dormindo É tão lindo, é tudo que eu quero pra mim Tudo que eu quero pra mim Together 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 Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui